Hoje vamos reagir ao batera do Gospel Shops, um dos magos do Gospel Shops, Davon Taylor Baterista que já tocou com o Justin Bieber, fez turnê, tocou com vários cantores renomados aí Do funk, do soul, do pop e da linha Shops né Que é a área dele, Gospel Shops ali, aqueles grooves irados, frases lineares, imorais Mas antes se inscreve no canal, curte esse vídeo aqui e vamos nessa sem mais delongas Você gosta do Gospel Shops, comenta aqui, deixa eu comentar aí, gosta mesmo? Sem onda, você sabe aplicar Gospel Shops? Comenta aqui Então bora reagir a esse cara, tô maratonando aqui o YouTube aqui E tô vendo alguns vídeos dele em 2023 né, algumas cenas, alguns vídeos Então vamos nessa, o mago do Gospel Shops, um cara irado, um cara que toca muito Sou muito fã, sugo muita coisa dele, gosto de fazer muita coisa dele Enfim, um cara foda, vamos lá Te chama O ritmo, o groove em si ele tem, o que ele faz cara Já, já Já deveria parar por aqui Porque É muito explicado bicho Caraca velho Ele faz muita ligação com o pivô né Olha aí mano Tudo que ele faz mano, todos os grooves que ele faz é top demais cara É gruvado mesmo, swingado Sei lá velho Olha isso bicho, olha esse groove Mano, o que que é isso? Muita gente aqui, muita gente vai falar Ah, é isso aí, o menos é mais Até o Dave Vonteiro tá fazendo o menos é mais Cara, menos é mais é um grupo de pagode O que é, o que é, o menos é menos e mais é mais cara O que for pra colocar O que for preciso O ritmo A música que A música ou a nuance que for preciso Colocar o menos Ele vai colocar o menos A música ou a nuance Ou qualquer coisa que eu for fazer Que precisa colocar mais Ele vai colocar mais Menos é menos e mais é mais Não tem essa de Menos é mais Eu acreditava nessa Nessa onda também Há um tempo atrás Mas Vim ver realmente Que Essa Essa narrativa aí É É loucura Olha isso Caramba É isso Ah, meu irmão De novo, né Botou de novo Ele já ia colocar Caramba Que que é isso Cara Ele é Ele é muito Ele é muito independente Ele é muito Ele não é um cara limitado Tem tantos batalhas limitadas Que faz Frase limitada É Ele não Ele é um cara Muito independente Cara Ele explora mesmo Os tambores Tem gente Que fica limitado Só na caixa Aqui Caximbal E um surdo Ele é Ele explora Tudo mesmo Na bateria Enquanto ele da flip Gossip Shop É isso Que é foda É que é isso Gruveira 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 Olha isso Aqui parece ser Na igreja Coral Tem coral E tal Tem uma Charm É doideira Total O que é É doideira É doideira É doideira É doideira Eu acho que é Eu acho que é O que a gente está marcando Aí É É É Falei Achei o tempo Quer dizer Eu acho Mano Isso aqui é É com ele Mesmo Isso aqui é com ele Cara Esse cara Eu sou muito Eu sou muito Fale Desse cara Olha isso É Que é isso Bicho Mano do céu E o setup é só o setup dos deuses Mano que loucura Que loucura Muito top Que loucura Bicho Loucura Loucura total Mano Loucura Loucura Total Mesmo Já citei mais dele aqui em 2023 Vamos achar Vamos ver mais um aqui Tchau Olha isso É Que loucura Ah Deus Pai É É É É É É É Essa frase que ele fez É incestina Não é É Incestina Não é Acho que é Ah Ah Lui É É Môcura Demais Olha aí Muito Muito Grupo E Dura Loucura Total Muito Demais Muito Demais Sensacional Bom Bom Esse foi mais um vídeo do estiloso bateria reagindo a Devon Taylor O mago do gospel shops Se você gostou curte esse vídeo aqui E até o próximo vídeo Tamo junto até o próximo Até a próxima Tchau Tchau Tchau